Tá tendo uma discussão aqui, gente. Por quê? Porque eu sempre acho que as pessoas vão fazer as coisas sem ser por querer. E a minha mãe sempre acha que é por querer. Por quê? É dois extremos, gente. Eu nunca passei o que ela passou na vida. Ela é muito traumatizada. Ó, quando o meu era pequenininha, explica as coisas pra vocês. Quando eu era criança, meu pai foi tirar água no fundo, um cara lá no escuro, nós não sabemos quem é, mas imagina quem seja, eu não vou falar. Jogou uma pedra de concreto desse tamanho, assim, ó, na cara dele, assim, ó. Ele entrou pra dentro lavado de sangue. Eu era criança. Eu já vi que um ser humano é muito mau. Só que eu sei que o ser humano é mau. Por ele ser mau, eu não preciso ser igual a ele. Mas eu também não preciso confiar, também. Tomar cuidado. Então, vocês têm que entender, gente, que a minha mãe é uma pessoa com vivências e com experiências que fazem ela... Desde pequena. Ela tá sempre alerta, né, mãe? Sempre alerta, né, mas não tive tanto, né? Porque, às vezes, a gente tá andando na estrada... De novo. E eu, gente, como eu não passei por muitas coisas, eu, assim, se eu escuto alguém falando mal de mim e rindo, alguma coisa assim, eu tento colocar na minha cabeça que não é sobre mim. Agora, o que eu falo, meus amores? Quando eu sei que a pessoa é ruim, eu falo que ele é ruim, né? Já pedi pra Deus fazer justiça com as pessoas que me perseguem, gente ruim? Claro que já. Porque é melhor Deus fazer justiça do que eu, né? Porque Deus sabe fazer justiça. Eu não sei. Aí elas leu... Eu peço a justiça de Deus, sim. Lê o provérbio e o salmo. Vou continuar pedindo. Lê lá esse provérbio, né? Aquele que preparar uma corra pro seu irmão poderá cair nela. Provérbio 27, né? É lá. Tem no salmo também. Tem mais um monte lá. A pressa de Senhor. A me livrar do homem mau que deseja me atacar. Fala, lê aí o salmo. É, mãe. Lê os salmos, então. Os salmos também. Então, eu, na minha nervosa, na minha ira, eu peço a justiça de Deus. Só para quando eu tô tranquila. Sempre eu peço. Faça a justiça, Jesus. Para me proteger, eu sempre falo assim, não é comigo, não tão falando comigo, não tão rindo de mim. A minha mãe já pensa, tão rindo de mim. Não, eu não penso assim, não. Eu só sei que tá rindo de mim quando eu vejo que tá mesmo. Eu sou besta, não. Eu sigo, não tô na crítica em sigo, né? Mas é virgem, meu. É, desse jeito. Virgem é assim. Já fica sabendo lá o que vai acontecer. Pega as coisas no ar, assim, ó. Nós pega no ar. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia com isso aqui, ó. Valente, Valente. Ó, o Valente achou uma abóbora e a gente não achou. Olha aqui. Ele comeu tudo, mãe. Olha aí, gente. Comeu tudo a abóbora. Eu não procurei. Eu devia ter procurado. Se eu tivesse procurado, eu tinha tirado. Antes dele comer. Que ódio. Tem ração aqui, ó. Ô, Cris, você comeu abóbora? Tadinha. Não, não, não. Não pula. Não pula. Não pula. Vou educar ele. Aí, ó. Nichelle mandou ração, mas que ele, na verdade, tá comendo abóbora. Olha aqui. Cuidado. Ô, mãe, não. Mas quando a Pandora pular, você tem que brigar com ela. Não pula. Tem que brigar com o cachorro pra ele não pular. Aí, você fala, não pula. E daí, quando ele deitar e se acalmar, aí você faz carinho. Gente, tô tentando ensinar. Quando ele deitar e se acalmar, você faz carinho. Ele tá calmo já. Hoje é sábado. Aí, quietinho. Não pula. Olha, eu vou comer ração agora. Dá pra mim, Valente. A Pandora, todo esse escândalo dela é pro polaco não sair de casa. Pandora, você não pode mandar nele. Ué, Valente. Tá comendo ração? Ué. Não vai comer abóbora, não? Vai comer abóbora, rapaz. Pai. Abóbora aí. Vai comer. Vamos falar. É só pra pinhar sal. Podia comer eu e abóbora. E você pega, pai. Pera. Você pega e arranca abóbora e joga fora. E eu preciso da abóbora, pai. Ainda tá reclamando ainda. Pera. Aí, o que você fez? Come isso aqui, ó. Não vai comer, não? Não. Tá vendo, meus amores? Ele gosta de ração. A abóbora ele pega pra estragar. Eu podia fazer essa abóbora refogadinha, mas ele acabou com ela. Ó, gente. Ontem minha mãe lavou a louça aqui, ó. Lavei a louça, passei pão no chão. É. Ó, ele pôr o fogão. Pra bater daqui. Ontem eu não tava muito bem, né? Eu tava dormindo e minha mãe tava aí, fazendo as coisas. Faz o pano, fez o serviço. E eu, ontem, cheguei de uma arama. Sim, eu cheguei de uma arama tão cansada. Não sei se foi aquela chuva. O que que foi que me deixou com o emocional, sabe? Bem esgotada. Daí, cheguei em casa, fui editar vídeo correndo. A gente tem um vídeo, postei. Sabe outro vídeo que chama de tá? Tem um no banheiro. Lá. Aí, eu tava muito esgotada, gente. Aí, eu fui dormir. Ainda tô me recuperando, sabe? Da gripe, né? E ontem eu tomei chuva. Porque tava chovendo muito. E aí, eu tô me生活ando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto